e até sete quilos em um mês. Tome o chá e as cápsulas e surpreenda-se com o resultado. Emagrecedor São Raizeiro dezessete ervas, já está à venda nas farmácias e drogarias de sua cidade. Os produtos São Raizeiro, chá dezessete ervas e creme de massagem, você encontra em todas as farmácias e na Droga Clara, Rua Governador Valadares, duzentos e setenta, fone três dois dois um meia um meia nove, entrega gratuita. Padaria Marrom Glacé Todo dia quando eu pego a estrada. Taco Center, peças e serviços, temos embreagens novas e remanufaturadas para automóveis, caminhões, ônibus e tratores. Trabalhamos com tacógrafos, posto de selagem credenciado pelo Inmetro, revendedor autorizado Ceva e Fipe. Eu sei. Taco Center, quem conhece, confia. Avenida Deputado Plínio Ribeiro, Santo Antônio, três dois dois um três treze treze. Está sofrendo com a infestação de pragas como ratos, baratas, escorpiões, cupins, formigas e outros? Na farmácia do Boi você encontra tudo o que precisa para acabar com essa dor de cabeça. A farmácia do Boi trabalha com uma grande variedade em venenos para pragas. Venha conferir. Farmácia do Boi, Rua Rui Barbosa, duzentos e cinquenta e seis centro, três dois dois um oitenta zero dois. A Educadora FM toca o seu som. As três edições diárias do Pede Aí é o momento que você comanda a programação. De segunda a sexta, meio-dia, cinco da tarde e oito da noite. Pede aí. Educadora FM, a sua rádio sertaneja. Zap da Educadora, nove 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 oito sete meia sete nove quatro. Zap da Educadora, nove 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 oito sete meia sete nove 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 quatro. Educadora, a sua nova rádio. Agora, na Rádio Educadora, programa Mensagens de Fé, com o padre Wagner Eduardo Dias. Educadora! A senhora ontem trabalhou demais, cuidou da casa, da família, pra dormir merece, faz é que a vida tá chamando pra luta, pra ter fé, pra enfrentar a labuta, pra pegar com Deus e pra vencer o mal, e pra buscar a sua bênção com a catedrão. Dona Maria, liga seu ladinho, minha filha, chama pra rezar sua família, porque o programa agora vai começar. Dona Maria, liga seu ladinho, minha filha, chama pra rezar sua família, porque o programa agora vai começar, e sua bênção Deus vai hoje te dar. Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia a todos, aqui quem fala é o padre Wagner, e nós estamos juntos neste sábado, dia doze de setembro de dois mil e vinte, em que a igreja celebra a memória do Santíssimo Nome de Maria. Sábado já é um dia mariano, e hoje, além disso, nós temos essa memória, o nome de Maria, que celebramos na igreja. Assim, de uma maneira muito mariana, nós queremos cumprimentar e acolher a todos vocês, ouvintes da Rádio Educadora, que estão sintonizados conosco. Também a você, internauta, que hoje participa através do Facebook, do Instagram, do YouTube, das redes sociais, está conectado conosco, no programa Mensagens de Fé. Que você seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, é um prazer, é uma alegria ter a sua companhia. Que hoje, Deus possa falar ao seu coração, que hoje você também possa falar ao coração de Deus. E caso você queira falar ao coração de Deus, com a intercessão e ajuda do programa Mensagens de Fé, você pode nos enviar o seu áudio, com o seu pedido de oração, e nós iremos apresentar ao Senhor, junto com você, clamando essa bênção, por você e pela sua família. Não sei qual é a necessidade que hoje você está passando, não sei se hoje você tem motivos para agradecer, talvez pelo seu aniversário, pelo aniversário de alguém, da sua família. Mas uma coisa eu sei, seja por causa da alegria, por causa da dor, por causa da saúde, por causa da doença, é sempre bom louvar, bem dizer e oferecer a Deus os nossos pedidos, as nossas súplicas. Se você quiser fazer isso, contando com o programa Mensagens de Fé, você pode nos enviar o seu áudio, para esse número que agora o padre vai passar para você. 988456905 Vou repetir, 988456905 E o nosso DDD é o 38, para você que é de outra região, deve também digitar o nosso DDD. E lembramos que o seu áudio tem que ser enviado até o final do primeiro bloco, para que ele possa ser incluído ainda na lista de reprodução do programa de hoje. Antes de nós passarmos a oração da manhã, nós queremos fazer o nosso agradecimento, já conhecido por vocês que participam do programa Mais Tempo, as empresas que patrocinam, as empresas que financiam esse horário aqui na Rádio Educadora. Já tive a oportunidade de dizer pra você, e é sempre bom repetir, essas empresas elas não patrocinam o padre, o serviço que o padre faz aqui na rádio é gratuito, eu não recebo, eu não tenho contrato de trabalho com a Rádio Educadora, eu não tenho vínculo empregatício com a Rádio Educadora, eu sou voluntário da rádio, eu faço o serviço graciosamente. E essas empresas, elas custeiam a despesa que o programa gera, porque todo programa de rádio ele gera despesas, e esse programa gera despesas, como é um programa religioso e a rádio não pode arcar com essas despesas sozinhas, então essas empresas patrocinam o programa e pagam as despesas geradas nesse horário, durante esse tempo de evangelização. Por isso, nosso agradecimento a essas empresas, são elas, o Carlin Supermercados, a Drogaria Minas Brasil, os produtos São Reizeiro, a Farmácia do Boi, a Taco Center, embreagens e também a padaria Marrom Glacê. Aos nossos patrocinadores, deixamos aqui o nosso agradecimento, também as nossas orações. Vamos lá? Oração da Manhã. Acompanhe nesse momento a Oração da Manhã. Querido irmão, querida irmã, para a Oração da Manhã deste sábado, nós vamos nos reportar ao Evangelho. No Evangelho de hoje, Jesus vai falar sobre duas parábolas. Ele vai falar sobre a árvore e os frutos, e vai falar também sobre a casa. As pessoas que constroem, as pessoas que constroem a sua vida sobre um terreno sedimentado, e as pessoas que constroem a sua vida em cima das ilusões. Hoje, então, nós temos duas possibilidades de abordagem nessa oração da manhã. Para a oração da manhã, nós vamos falar sobre a árvore e os frutos, e na hora da reflexão do Evangelho, vamos falar sobre a casa. Então, para começo de conversa, nós temos que pensar o seguinte, se eu fosse uma árvore, se a minha vida fosse uma árvore, quais seriam os frutos que eu estaria produzindo? São frutos grandes? São frutos pequenos? São frutos saborosos? São frutos amargos? Será que a árvore da minha vida tem produzido bons frutos para mim e para as pessoas ao meu redor? Ou será que eu tenho produzido só amargura, tristeza, decepção, frustração? Então, será que os frutos que eu tenho gerado na árvore da minha vida, são frutos que talvez não são apetecíveis, não são agradáveis ao paladar? Será que os frutos que eu estou produzindo interessam a alguém? Será que a árvore da minha vida é uma dessas árvores que só produzem frutos pecos, frutos miúdos, e muitas vezes nem produzem? Hoje nós queremos então orar pelos frutos que você vem produzindo na sua vida E o que você vai chamar de frutos? Todos os resultados Aqui você se lembre que os resultados não são só materiais, coisas que você consegue adquirir, comprar Mas também frutos emocionais, frutos espirituais, pessoais, sentimentos que você gera nas pessoas Sentimentos que você gera para você mesmo, coisas que vão acontecendo na sua vida Tudo isso é fruto Então agora nós vamos pedir a Deus que venha nos ajudar a produzir bons frutos E nos ajudar a limpar a nossa árvore de todos esses frutos maus, de todos esses frutos pecos e amargos Que nós porventura estejamos produzindo Incline um pouquinho sua cabeça se for possível Feche seus olhos Lembre-se agora dos frutos da sua vida Os frutos do seu casamento Os frutos do seu trabalho Os frutos que você Obtém Na sua vida espiritual Pense em Deus Porque É na presença dele É diante dele Que como irmãos e irmãs Nós agora vamos entrar Entremos na presença do Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ó Deus Todo-Poderoso Em nome de Jesus Nós agora Nos dirigimos ao Senhor Sabemos, ó Pai Que os nossos pecados Podem nos atrapalhar Podem nos comprometer Podem nos dificultar De nos dirigir ao Senhor Com eficácia E de receber do Senhor As bênçãos que precisamos para esse dia Mas nós também sabemos que o teu Filho Jesus Ao morrer na cruz Pelos nossos pecados Ele nos viabilizou O acesso ao Senhor Por isso então Pelos méritos de Jesus Cristo Nós entramos em tua presença, Pai Para hoje entregar em tuas mãos Todos os frutos Que nós temos produzido A começar Dos frutos Emocionais que nós temos produzido Produzido E particularmente Apresentamos ao Senhor Os frutos ruins De tristeza De tristeza Frutos de amargura Frutos de solidão Frutos de decepção Frutos de frustração Frutos de desânimo Que nós temos produzido Dia após dia Frutos de arrependimento Frutos de culpa Frutos amargos Só Deus De ódio De inveja De ciúmes Todos esses frutos Que brotam Da árvore Da nossa vida Nós apresentamos ao Senhor E pedimos ao Senhor Corta Poda, Pai Retira de nós Esses frutos Que não estão nos fazendo bem Frutos de pensamentos Sentamentos suicidas Frutos de Sentimentos de rejeição De auto-rejeição De sentimentos de abandono Apresenta, meu irmão Os frutos ruins Que você tem Você tem colhido Na sua vida Frutos de ansiedade Frutos de irritação De impaciência Apresentamos todos eles Ao Senhor E vamos pedindo ao Senhor Que vai cortando E que vai tirando Da nossa árvore Da vida Apresentamos ao Senhor Os frutos Que nós temos colhido No nosso Relacionamento Afetivo E que agora Você que está namorando Você que está noivo Está noiva Você que está casado Apresenta os frutos Frutos de brigas Frutos de desentendimentos De ciúmes Apresenta, meu irmão Nós colocamos Diante de ti, Senhor Todos os frutos Amargos Da mágoa Do ressentimento E às vezes até Da raiva Que sentimos Do cônjuge Do namorado Da namorada Apresentamos ao Senhor Apresentamos ao Senhor Os frutos Do nosso trabalho Os frutos Da pressão Que estamos sofrendo Para bater a meta Para alcançar As expectativas Da empresa Para não ser mandado Embora Os frutos De humilhações Que temos sofrido Injustiças Que acontecem Conosco No nosso trabalho Apresentamos Diante do Senhor Os frutos Também De desentendimentos Com os colegas No serviço Os frutos De má impressão A respeito Do patrão Da patroa Do chefe Do supervisor A impressão Que nós temos De que talvez Ele não goste De nós Ela não goste De nós Ela esteja tramando Ela esteja Talvez até Arquitetando um plano Para nos demitir Para tirar A nossa Expectativa De trabalho Apresentamos os frutos Ao Deus Que nós temos produzido Na nossa vida profissional Os frutos De um dinheiro mirrado De um dinheiro Que não rende Os frutos De dívidas Que só vão se acumulando Os frutos De uma vida Financeira Perturbada Bagunçada Desorganizada Apresentamos tudo ao Senhor Pedimos que o Senhor Vá cortando Apresentamos ao Senhor Os frutos Que nós temos colhido Na nossa saúde Dores Dores na cabeça Dores nos olhos Nos ouvidos Na garganta Dores nos braços Nos ombros Nas pernas Dores no peito Nas costas Dores nos pés Todas as dores Que nós colhemos Como fruto Apresentamos ao Senhor As inflamações O inchaço As alergias Apresentamos ao Senhor Ó Deus Todas as infecções Todas as contaminações Que afetam Que afetam a nossa saúde Problemas no pulmão Problemas nos rins Na bexiga Apresentamos tudo ao Senhor Como frutos ruins Que nós não queremos Para a árvore Da nossa vida Apresentamos ao Senhor Todos os nódulos No seio Caroço na cabeça Em alguma parte Em alguma parte do corpo Manchas que vão aparecendo Queda de cabelo Apresentamos ao Senhor Ó Deus Todos esses problemas De saúde Que nós não queremos Para a nossa vida Apresentamos ao Senhor As células cancerígenas Os tumores malignos E mesmo os tumores benignos Apresentamos ao Senhor As pedras nos rins Apresentamos ao Senhor Os cálculos renais Pedimos ao Senhor Que possa arrancar Esses frutos De dor De tristeza Esses frutos De sofrimento Que nos colocam Às vezes de cama E por fim, Pai Apresentamos ao Senhor Os frutos bons Frutos de paz De harmonia De amor De compaixão Que nós Produzimos Frutos Frutos de Cumplicidade Frutos de amizade Frutos de solidariedade Que o Senhor Multiplique esses frutos De prosperidade E que através Desses frutos O Senhor possa também Abençoar as pessoas Próximas a nós Que dependem Desses frutos Abençoar os nossos filhos Que dependem Do nosso salário Abençoar os nossos irmãos O nosso pai A nossa mãe Que até o remédio Que eles compram Vem com a nossa ajuda Pedimos ao Senhor Que venha Abençoar os frutos De prosperidade Financeira Material Para que não falte Para que não falte Nada nas nossas casas Para que não falte O remédio Para que não falte Pai Aquilo que for necessário Para a nossa saúde Para o nosso bem estar Desça sobre você Meu irmão Minha irmã Sobre a árvore Da sua vida E sobre os frutos bons Que você Produziu E está produzindo Uma benção De multiplicação Para os frutos maus Uma benção De libertação Desse Deus Todo poderoso Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Abra o seu coração Para o evangelho do dia E nós vamos agora A proclamação do evangelho Eu disse pra você Que esse evangelho Nos conta sobre Parábolas de Jesus Aos seus discípulos E ele está Esse evangelho Em Lucas capítulo seis Versículos quarenta e três A quarenta e nove O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do evangelho De Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Disse Jesus Aos seus discípulos Não existe árvore boa Que dê frutos ruins Nem árvore ruim Que dê frutos bons Toda árvore É reconhecida Pelos seus frutos Não se colhem Figos de espinheiros Nem uvas De plantas espinhosas O homem bom Tira coisas boas Do bom tesouro Do seu coração Mas o homem mau Tira coisas más De seu mau tesouro Pois sua boca fala Do que o coração Está cheio Por que me chamais Senhor, Senhor Mas não fazeis O que eu digo Vou mostrar Vou mostrar-vos Com quem se parece Todo aquele que vem a mim Ouve as minhas palavras E as põe em prática Sem alicerce A torrente deu contra a casa E ela imediatamente desabou E foi grande a ruína dessa casa Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs Cabe a nós nesse momento Como o padre já havia anunciado Falar sobre essa parábola da casa Do homem que construiu uma casa Mas antes de falarmos dessa parábola Deixa o padre só dizer pra você Um versículo que está aqui no texto de hoje E que representa um provérbio muito importante Que você inclusive poderia guardar E poderia repetir E poderia sempre trazer esse provérbio No seu coração Jesus diz assim A boca fala do que o coração está cheio A boca fala do que o coração está cheio Esse provérbio está em Lucas 6, 45 Lucas 6, 45 A boca fala do que o coração está cheio Quando você ouve uma pessoa xingando muito Falando muito palavrão Palavras de ódio, de violência Lembre-se A boca dessa pessoa está falando isso Porque o coração dessa pessoa está cheio disso Quando o seu coração está cheio de amor Você fala de amor Quando o seu coração está cheio de ódio É de ódio que você fala Vamos agora a parábola da construção da casa O que Jesus está querendo dizer Ele está querendo fazer uma distinção Entre as pessoas que colocam em prática Os ensinamentos dele E as pessoas que não colocam em prática E aí ele diz assim Aquele que coloca em prática É semelhante a um homem Que construiu uma casa sobre a rocha E aquele que não coloca em prática É um homem que construiu uma casa Sem alicerce Então perceba Para Jesus Quando você coloca em prática Os ensinamentos dele Os mandamentos Tudo isso que nós refletimos Dia a dia Aqui no programa Mensagens de Fé Quando você ouve E diz assim Nossa, isso que o padre falou É interessante Eu vou começar a colocar isso em prática Na minha vida Você está agindo como aquele pedreiro Que está construindo uma casa Em cima da rocha O alicerce da sua casa Não é simplesmente um cimento Que você colocou É rocha É pedra firme O que Jesus está querendo dizer? Quando você coloca em prática Os mandamentos dele Você fica firme na rocha Pode vir chuva Pode vir tempestade Pode vir ventania Nada derruba você Mas quando você ouve a palavra de Jesus E não coloca em prática Você faz como aquele pedreiro Que não conhece o terreno E constrói uma casa Em um terreno Muitas vezes arenoso Em um terreno Que não tem segurança Que não tem firmeza O que acontece com essa casa? Logo que começa a chuva Logo que vem a tempestade Logo que vem a ventania Que vem a enxurrada A casa cai E se ela não cai Ela se enche de rachadura E vai aos poucos Se desintegrando A pessoa que não segue Os mandamentos de Cristo É uma pessoa que vive Nesse mundo sem firmeza Quando vem a tribulação Quando vem a doença Quando vem a tempestade Essa pessoa desmorona E por que ela desmorona? Às vezes não é nem porque Ela não tem fé Às vezes até tem Às vezes até gosta de ouvir A humilha do padre Gosta de rezar Mas essa pessoa Não cumpre os mandamentos Essa pessoa não coloca em prática Ela ouve Acha bonito Mas ela não traz Para a vida dela E aí ela fica insegura Na hora que vem Um problema Ela desmorona E aí meu irmão Qual dos dois você é? Você é desses Que constroem a casa Sobre a rocha Ou você é desses Que constroem a casa Sobre a areia? Para construir a casa Sobre a rocha Você já sabe Tem que colocar Os mandamentos Em prática Tem que viver Tem que tentar aplicar Na sua vida Tudo isso que nós Conversamos aqui Que o programa Mensagens de Fé Não sirva para você Só admirar A beleza Da humilha Das palavras do padre Sirva para você Entender assim O que o padre está dizendo É como se fosse Um professor Ensinando o aluno A matéria O aluno tem que aprender O aluno tem que colocar Em prática aquilo Eu tenho que colocar Em prática Eu vou pegar isso Que o padre está falando Vou trazer para a minha vida Porque quem vai sair ganhando Sou eu Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Música Música O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como uma Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Para sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar O amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa o amor de Deus Maria passa a mim Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Que alegria Que alegria Padre Marcelo Rossi Música O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas nunca vai te derrubar Mas nunca vai te derrubar Quem tem Maria como uma Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Para sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar O amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Obrigado Obrigado mãe Maria passa a frente Mãezinha Mãezinha A frente Mãezinha A frente Mãezinha Mãezinha Pisa na cabeça da serpente Mãezinha A frente Mãezinha A frente Dias Oferecimento Drogaria Minas Brasil Vender barato é tradição Três dois dois um vinte e onze Carlin Supermercados Cinco lojas para melhor atender Major Prados Maracanã Na Praça e Avenida São Judas E Santos Reis Emagrecedor São Raizeiro Dezessete ervas E creme São Raizeiro Você encontra nas melhores farmácias e drogarias Farmácia do Boi Tete Rua Rui Barbosa Duzentos e cinquenta e seis centro Três dois dois um oitenta zero dois Taco Center Tacógrafos e embreagens O que há de mais novo No segmento de remanufaturados E embreagens automotivas Avenida Deputado Plínio Ribeiro Santo Antônio Três dois um três Treze treze Padaria Marrom Glacê O melhor do seu dia Rua Santa Maria Trezentos e sessenta e oito Todos os Santos Três dois 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 dez sessenta Educadora Eu tô na Educadora Eu tô feliz Educadora Minas Brasil Vender barato é tradição No centro ou na filial É a drogaria do povão Aberta dia e noite o nosso telefone Todo mundo já sabe Três dois dois um vinte e onze Minas Brasil Minas Brasil Todo mundo quer economizar Ter qualidade e bom atendimento Todo mundo sabe o lugar Então faz assim Vai no Carlin Carlin é um supermercado Onde tem tudo ainda mais barato No dia a dia no açougue Ante cruz padaria Você enche o carrinho Qualidade e economia Carlin Supermercado Aqui é tudo muito mais barato Pra encher o carrinho Você faz assim Vai no Carlin Vai no Carlin Me ajuda aqui O que foi homem? Eu tô sofrendo com a coceira danada no corpo Já pelejei de todo jeito E não sabe de jeito nenhum Como é que eu faço? É só usar o sabonete São Raizeiro Ele combate a caspa, seborréia e infecções na pele Que causam coceiras no corpo Além de auxiliar no rejuvenescimento da pele E na higiene íntima Sabonete São Raizeiro A venda em todas as drogarias da sua região Os produtos São Raizeiro Chá dezessete ervas e creme de massagem Você encontra em todas as farmácias E na Droga Clara Rua Governador Valadares Duzentos e setenta Fone Três, dois, dois, um Meia, um, meia, nove Entrega gratuita No café da manhã Tudo tão saboroso No lanche da tarde Tudo delicioso Um bolsinho quentinho Toda hora vai bem Um bolo especial Para casa e doces também Marrom glacê O que você procura As delícias do seu dia Prontas pra você Marrom glacê Tem quintis especiais Surpreenda alguém Com cestas matinais Padaria Marrom glacê Aqui é o melhor do seu dia Padaria Marrom glacê Todo dia quando eu pego a estrada Taco Center Peças e serviços Temos embreagens novas e remanufaturadas Para automóveis, caminhões, ônibus e tratores Trabalhamos com tacógrafos Posto de selagem credenciado pelo Inmetro Revendedor autorizado SEVA e FIP Taco Center Quem conhece, confia Avenida Deputado Plínio Ribeiro Santo Antônio Três, dois, um, três, treze, treze Farmácia do Boi e Pet Lá você vai encontrar toda a linha de produtos agropecuários Ferramentas, adubos, sementes, medicamentos veterinários Vacinas em geral e toda a linha de controle de pragas Como carrapatos, pulgas, baratas, ratos, escorpiões, pulgões e outros Além disso, temos toda a linha pet para animais domésticos Como cães e gatos Farmácia do Boi e Pet Rua Rui Barbosa, duzentos e cinquenta e seis centro Três, dois, dois, um, oitenta, zero, dois A Catedral apresenta Eu vim de lá do interior O novo CD, trinta e cinco anos de sacerdócio Com músicas especiais cantadas pelo querido Frei Valdo Adquira já o seu no valor de dez reais E ajude a Fazenda da Solidariedade Vendas da Secretaria Paroquial Pelo telefone três, dois, dois, um, cinquenta, vinte e oito Ou pelas redes sociais da Catedral Apoio Social, Educadora FM Estamos apresentando o programa Mensagens de Fé com o padre Wagner Eduardo Dias Queridos irmãos e irmãs, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Mensagens de Fé Antes de nós iniciarmos as intenções de hoje, eu quero lembrar pra você Que nós ainda temos alguns exemplares do livrinho de terços para tempos de pandemia E esse livrinho, se você ainda não adquiriu, ao adquirir, você está não só evangelizando, rezando conosco Mas também ajudando a Fazenda da Solidariedade São Francisco de Assis Que recentemente iniciou um novo projeto Que aqui também nós queremos manifestar o nosso apoio, a nossa adesão É o CD do Frei Valdo O Frei Valdo gravou um CD Todo o feito com a participação e também a colaboração dos internos da Fazenda É um CD que foi gravado com o objetivo também de ajudar a quitar as despesas da Fazenda Você perceba que a Fazenda da Solidariedade tem feito essas iniciativas Exatamente porque a Fazenda precisa de ajuda, a Fazenda vive de doações As pessoas que se internam na Fazenda, elas não pagam, é tudo de graça Você imagina você ficar nove meses em um lugar, comendo, dormindo E utilizando os serviços da casa, tudo de graça As despesas de funcionários, as despesas com alimentação As despesas com a manutenção da casa Os internos não pagam um centavo, dona Maria Por isso então a Fazenda tem que fazer, sobretudo nesse tempo de pandemia Alguns projetos, iniciativas para quitar as suas despesas E assim manter suas portas abertas Se você apoia essa instituição, se você apoia esse projeto do Frei Valdo Adquira também o CD que você encontra na Secretaria Paroquial Pelo valor de dez reais Na Secretaria Paroquial da Catedral você encontra o CD E encontra também o livrinho de textos para tempos de pandemia Vamos agora às intenções de hoje Bom dia Padre Wagner Aqui quem fala é um filho muito amado de Deus E venho hoje através desse áudio Testemunhar uma graça na minha vida Pois no último dia 22 de agosto Eu consegui ser aprovado no meu exame de direção Então eu conquistei a minha CNH E fico muito feliz e muito grato a Deus por isso Pois eu já havia vindo desanimado Pois tentei duas vezes e não consegui E foi na terceira tentativa onde eu consegui E eu sei que isso foi uma graça muito grande de Deus na minha vida Então eu agradeço muito a Deus as orações dos meus pais E as orações do seu programa Pois todos os dias eu colocava a minha LDV próximo ao rádio E rezava junto com o programa pedindo a Deus força, coragem para voltar e fazer esse exame E graças a Deus deu certo Amém É isso, Deus abençoe Padre Wagner Tenha um bom dia Amém, Deus abençoe você também Nós ficamos muito felizes com esses testemunhos Pois eles provam que Deus continua agindo na vida dos seus filhos Nosso Deus é poderoso Nosso Deus é bondoso Ele ajuda aqueles que tem fé Bom dia Padre Wagner A sua benção É Valdinei Mendes de Patrocínio Paulista Peço oração para Maria Vitória de Melo Santos E Edna Teodoro de Melo Santos Obrigado e tenha um bom dia Amém Deus abençoe você e abençoe também as pessoas por quem hoje você deseja rezar Bom dia Padre Wagner Aqui é Ivanide de Mãos Claros Que bom que o Senhor já está conosco novamente E eu estou aqui Padre Wagner para pedir a benção e a unção do sangue de Cristo Porque minha irmã teve uma diabetes, uma diabetes rara Mas que ela já está perdendo parte da visão E que o Senhor Jesus Cristo possa tocar a visão dela Devolvendo para ela esse poder de enxergar novamente Em nome de Jesus Padre Wagner Amém Eu quero recomendar para você que faça pela sua irmã E que peça ela também para fazer a novena Santa Luzia Eu ouvi uma história há umas duas semanas atrás De um testemunho violentíssimo De uma graça alcançada pela intercessão de Santa Luzia Uma criança que estava com uma garrafa de Coca-Cola Essa criança caiu E o caco de vidro caiu Entrou dentro do olho dela E nenhum médico acreditava que essa criança voltaria a enxergar Essa criança e a mãe começaram a fazer a novena De Santa Luzia E hoje para a honra e glória do Senhor Jesus Essa criança está enxergando Eu vi a menina Eu estou falando de uma coisa que eu vi Eu testemunhei A menina enxergando Com seus olhos perfeitos E a mãe ainda mostrou A Padre ficou até um sinalzinho do corte Onde o caco de vidro entrou Mas a minha filha voltou a enxergar Pela intercessão de Santa Luzia Então se Santa Luzia fez isso Por essa criança Ela também pode fazer pela sua irmã Reze com fé E vamos juntos em busca dessa benção Bom dia Padre Vago A sua benção Eu sou vã Nilde aqui do Eldorado Eu gostaria de pedir Fazer um pedido de oração Gostaria de ser rezado Por meu processo de aposentadoria Que está na justiça E já tem mais de quatro anos E exercer também Pela cura dos vícios da minha família Amém Deus abençoe o Senhor Amém Muita paz Muita saúde Muita prosperidade na vida Amém Pra todos nós Pra você E pra sua família também Bom dia Padre Vagni Sou uma filha de Deus Moro na comunidade Céu Verde Gostaria de pedir oração Por minha saúde Pois estou esperando o resultado De uma biópsia Reze por mim Padre Vagni Por mim e pela minha família Tenha um bom dia E a tua benção Amém Deus abençoe Vamos sim rezar por você Pegue todos os papéis Que o médico passou pra você A solicitação desse exame Coloca perto do rádio Vamos mostrar esse exame pra Jesus E vamos pedir ele pra cortar Esses frutos ruins E pra multiplicar Os frutos de bênção Na sua vida Bom dia Padre Vagni Deus abençoe Meu nome é Angélica Eu moro no Maracanã Eu queria pedir uma bênção Para meu marido Felipe Se eu posso orar por ele Padre Muito obrigado Bom dia Bom dia Vamos sim orar pelo seu marido Pedindo a Jesus pela vida Pela libertação dele Pedindo a Jesus por toda a sua família Sua benção Padre É Que tá falando É um filho de Deus É Eu queria pedir oração Pra minha mãe Lá em Capitão Enés Na rua Rio Verde Minha mãe Minha irmã Minha filha A mãe de minha filha Meu pai E desejo Depois que eu tô vendo É que eu ouvi a oração Do senhor aqui Às nove horas Melhorou minha vida Melhorou minha cabeça Eu sou daqui de Montes Claros Amém Aí eu desejo É Muita oração Pra eles dar E graças a Deus Eu tô Ouvindo essa oração Melhorou muito minha vida Amém Agradeço muito Amém Pois é Obrigado Tchau Deus abençoe Amém meu irmão Você continue firme Conosco Você continue firme Com Jesus Porque ele ainda tem Muitas obras Pra fazer na sua vida O que começou a acontecer Vai continuar Jesus ainda vai Fazer uma transformação Na sua vida Que as pessoas Que te conhecem Vão ficar Impressionadas Acredite nisso Bom dia Padre Wagner Eu gostaria de pedir Orações Pra mim E pela minha Segunda gestação Ano passado Eu tive uma gestação Muito difícil Com pressão alta Acabei tendo uma Pré-eclamps E perdendo meu bebê Eu tenho um problema Que minha pressão Aumenta muito Apenas nos períodos Em que eu estou grávida E minha pressão Está aumentando Novamente Então eu peço Orações Para que minha pressão Estabilize E eu consiga Prosseguir Normalmente Com essa gravidez Que eu possa Conseguir Gestar Essa criança Que eu possa Receber A graça De ser Mãe Um abraço Pro Senhor Sua benção Mariana De mãos claros Amém Deus abençoe Filha Quero pedir Pra você Uma coisa Consagre Essa criança Nossa Senhora E reze Todos os dias Você tem que fazer O propósito Rezar todos os dias O texto Pela sua gestação Você vai pedir Nossa Senhora Pra colocar Essa criança No ventre dela Pra gerar Essa criança Com você E assim Durante os nove meses Você vai alimentar Essa sua promessa Com a oração Do texto Você vai tomar Água benta Todos os dias Pedindo a Nossa Senhora Pra controlar A sua pressão E não deixar Que essa criança Que essa vida Se perca E nós vamos ver O que vai acontecer Bom dia Padre Wagner A sua benção Eu sou Ângela De Montes Claros Hoje eu tenho Um testemunho De uma graça Recebida Diariamente Nos dias anteriores Eu vinha pedindo Pela saúde Do meu esposo Tanto no programa Mensagem de fé Quanto na missa Das famílias E agora Graças a Deus Ele conseguiu Um transplante De rins O qual ele vinha Sofrendo Há muitos anos Fazendo esse tratamento De imodiálise E era muito Sofrido pra ele E agora Graças a Deus Ele conseguiu Um transplante E está se recuperando Bem Amém Muito obrigado Senhor Deus Obrigada pelas orações Padre Wagner Amém Fico feliz De saber Que seu marido Conseguiu Só de conseguir O transplante Isso já é uma Grande graça E só de estar Respondendo bem Ao tratamento É uma outra graça Pela qual nós temos Que agradecer a Deus Fico muito feliz Com você Saiba que Essa vitória Que é sua Que é do seu marido Eu compartilho Celebro Me alegro Com vocês Porque Nós estamos juntos Eu disse isso E digo sempre Nós estamos com você Na alegria Na tristeza Na saúde Na doença Nós vamos juntos Na hora de chorar Choramos juntos Mas na hora de alegrar Nós também Nos alegramos juntos Vamos agora Ao terço de hoje Vamos juntos Rezar a oração Do santo terço Hoje nós vamos Rezar o terço Da vitória Para tempos De pandemia É o terço Do sábado Página 10 Do seu livrinho Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob o ponço Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Terceiro dia Subiu aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Vamos ao primeiro mistério Ó meu Jesus Divino médico Do corpo E da alma Tende piedade de nós E livrai-nos Desta pandemia Nossa Senhora Saúde dos enfermos Rogai por nós E por todos os doentes Nossa Senhora Saúde dos enfermos Rogai por nós E por todos os doentes Nossa Senhora Saúde dos enfermos Rogai por nós E por todos os doentes Nossa Senhora Saúde dos enfermos Rogai por nós E por todos os doentes Nossa Senhora Saúde dos enfermos Rogai por nós E por todos os doentes Nossa Senhora Saúde dos enfermos Rogai por nós E por todos os doentes Nossa Senhora Saúde dos enfermos Rogai por nós e por todos os doentes Nossa Senhora Saúde dos Enfermos Rogai por nós e por todos os doentes Nossa Senhora Saúde dos Enfermos Rogai por nós e por todos os doentes Nossa Senhora Saúde dos Enfermos Rogai por nós e por todos os doentes Oh meu Jesus, divino médico do corpo e da alma Tende piedade de nós e livrai-nos desta pandemia Tua bênção, Padre Wagner Eu quero agradecer uma bênção que eu recebi eu precisava aposentar, porque eu não aguento mais trabalhar, e o senhor me ajudou muito eu quero te agradecer e te louvar por seu ter me ajudado com as tuas com as tuas orações eu quero agradecer também ao senhor Jesus que me ajudou a conseguir a aposentadoria amém, muito obrigado Tua benção, fico com Deus e que Deus te proteja sempre, sempre, tu é um anjo em minha vida amém minha querida, Deus abençoe fico feliz também que você agora conseguiu aposentar agora todo mês dinheirinho chega na conta e com muita alegria, como o padre disse esses dias tem coisas que acontecem na nossa vida que fazem aumentar a nossa vontade de viver agora a senhora está mais feliz, está mais tranquila vai poder pagar suas contas com mais tranquilidade Deus abençoe benção, padre Wagner meu nome é Anete, eu sou aqui da Vila Áurea eu peço ao senhor que ore por mim para que Deus me conceda a graça de um bom emprego um emprego abençoado que Nossa Senhora nos cubra de bênção e que Deus nos dê a graça de merecer todas as suas bênçãos muito obrigado Deus te abençoe, padre amém Deus abençoe queria que você rezasse pedindo a Jesus para libertar você de culpa de medo de insegurança isso também está atrapalhando você de alcançar a graça tem que ter mais fé mais coragem tem que ter mais autoconfiança e a graça vem bom dia padre Wagner a sua bênção meu nome é Gabriel Oliveira sou o Senhor de Montes Claros hoje venho agradecer a Deus pela sua cura graças a Deus o senhor está de volta para nós eu te amo o senhor mora no meu coração fica com Deus um grande abraço amém Gabriel estava com saudade de você viu estava não estou com saudade de você é só ouvir sua voz já mata um pouquinho a saudade e Deus abençoe você Deus abençoe sua mãe abençoe sua avó toda a sua família muito obrigado pelas orações bom dia padre Wagner sua bênção eu me chamo Efigênia moro na morada do parque eu gostaria de pedir oração pelo meu netinho Hector Borges que está fazendo aniversário aos seis aninhos e ele é apaixonado com o senhor então eu gostaria que pedir oração para ele dizer para ele que eu amo demais e que Deus possa dar ele muitos anos de vida então tá padre Wagner um beijo no seu coração e fique com Deus obrigada Deus abençoe você abençoe também essa criancinha Heitor que faz aniversário e recebe o abraço do padre Heitor feliz aniversário para você muitos anos de vida vamos ao próximo mistério ó meu Jesus divino médico do corpo e da alma tem de piedade de nós e livrai-nos dessa pandemia Nossa Senhora Mãe da Misericórdia rogai por nós e pelos familiares dos enfermos Nossa Senhora Mãe da Misericórdia rogai por nós e pelos familiares dos enfermos Nossa Senhora Mãe da Misericórdia rogai por nós e pelos familiares dos enfermos Nossa Senhora Mãe da Misericórdia rogai por nós e pelos familiares dos enfermos Nossa Senhora Mãe da Misericórdia rogai por nós e pelos familiares dos enfermos Nossa Senhora Mãe da Misericórdia Rogai por nós e pelos familiares dos enfermos Nossa Senhora Mãe da Misericórdia Rogai por nós e pelos familiares dos enfermos Nossa Senhora Mãe da Misericórdia Rogai por nós e pelos familiares dos enfermos Nossa Senhora Mãe da Misericórdia Rogai por nós e pelos familiares dos enfermos Nossa Senhora Mãe da Misericórdia Rogai por nós e pelos familiares dos enfermos Ó meu Jesus, divino médico do corpo e da alma Tende piedade de nós e livrai-nos dessa pandemia Nós também rezamos no próximo mistério para o nosso irmão Bruno, no bairro Independência, ele é filho do senhor Davidson, ele está em tratamento de saúde, oferecemos as nossas orações a ele, também a sua família, para que possa com muita tranquilidade, serenidade, muita paz e confiança ajudar esse nosso irmão nesse processo, nesse momento em que ele cuida, em que ele trata a sua saúde. Nós também, 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 nós rogai por nós e pelos profissionais da saúde, nossa senhora da saúde, rogai por nós e pelos profissionais da saúde, nossa senhora da saúde, rogai por nós e pelos profissionais da saúde, nossa senhora da saúde, rogai por nós e pelos profissionais da saúde, nossa senhora da saúde, rogai por nós e pelos profissionais da saúde, nossa senhora da saúde, rogai por nós e pelos profissionais da saúde, nossa senhora da saúde, rogai por nós e pelos profissionais da saúde, nossa senhora da saúde, rogai por nós e pelos profissionais da saúde, nossa senhora da saúde, rogai por nós e pelos profissionais da saúde, nossa senhora da saúde, rogai por nós e pelos profissionais da saúde, nossa senhora da saúde, rogai por nós e pelos profissionais da saúde, nossa senhora da saúde, rogai por nós e pelos profissionais da saúde, nossa do corpo e da alma. Tende piedade de nós e livrai-nos dessa pandemia. Próximo mistério, ó meu Jesus, divino médico do corpo e da alma. Tende piedade de nós e livrai-nos dessa pandemia. Nossa senhora consoladora dos aflitos. Rogai por nós e pelos que perderam entes queridos nessa pandemia. Nossa senhora consoladora dos aflitos. Rogai por nós e pelos que perderam entes queridos nessa pandemia. Nossa senhora consoladora dos aflitos. Rogai por nós e pelos que perderam entes queridos nessa pandemia. Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos. Rogai por nós e pelos que perderam entes queridos nessa pandemia. Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos. Rogai por nós e pelos que perderam entes queridos nessa pandemia. Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos. Rogai por nós e pelos que perderam entes queridos nessa pandemia. Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos. Rogai por nós e pelos que perderam entes queridos nessa pandemia. Nossa Senhora Consoladora dos aflitos. Rogai por nós e pelos que perderam entes queridos nessa pandemia. Nossa senhora consoladora dos aflitos. Rogai por nós e pelos que perderam entes queridos nessa pandemia. Ó meu Jesus divino médico do corpo e da alma. Tende piedade de nós e livrai-nos dessa pandemia. Próximo mistério, Nossa senhora rainha da paz. Rogai por nós e pelos contaminados que faleceram. Nossa senhora rainha da paz. Rogai por nós e pelos contaminados que faleceram. Nossa senhora rainha da paz. Rogai por nós e pelos contaminados que faleceram. Nossa senhora rainha da paz. Rogai por nós e pelos contaminados que faleceram. Nossa senhora rainha da paz. Rogai por nós e pelos contaminados que faleceram. Nossa senhora rainha da paz. Rogai por nós e pelos contaminados que faleceram. Nossa senhora rainha da paz. Rogai por nós e pelos contaminados que faleceram. Nossa senhora rainha da paz. Rogai por nós e pelos contaminados que faleceram. Ó meu Jesus divino médico do corpo e da alma. Tende piedade de nós e livrai-nos dessa pandemia. Vamos juntos rezar a oração final. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida doçura e a esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito ao fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nesse momento, vamos preparar para a bênção dos objetos. O senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, todo poderoso, em nome de Jesus, o teu filho. Nós pedimos que o senhor abençoe os documentos pessoais, as fotografias, as chaves, os remédios dos irmãos que estão ouvindo e assistindo a este programa. Pedimos que o senhor abençoe também os papéis relacionados a cirurgias, consultas, exames. Que o senhor abençoe os papéis relacionados a contas pra apagar. Pedimos que o senhor abençoe, ó Deus, os objetos religiosos, terços, crucifixos, medalhas, imagens, velas. E que o senhor abençoe principalmente a água e o sal. Que os teus filhos quando tomarem essa água, senhor, possam sentir na sua garganta o sangue de Jesus. E que o sangue de Jesus possa curá-los das doenças, possa libertá-los de toda a ação do inimigo. E assim, garantir a sua bênção em suas vidas. Desça sobre cada um dos objetos religiosos, sobre tudo que você apresenta, a bênção do Deus que é pai, filho e espírito santo. Amém. Receba agora a bênção do padre Wagner. O senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre sua vida, sua casa, sua família, desça sobre você ouvinte, sobre você internauta, sobre esse final de semana que você vai viver a bênção do Deus todo poderoso, que é pai, filho e espírito santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos chegando ao final de mais um programa mensagens de fé. Hoje nós não temos a missa para as famílias, amanhã não tem programa, não tem missa, nós temos as celebrações em Glaucilândia que estamos transmitindo através do Facebook e também através do YouTube do Padre Wagner. Se você quiser assistir, entra lá, amanhã nós temos missa na parte do amanhã e também a tarde em Glaucilândia. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até segunda. Tchau. A Rádio Educadora apresentação.